Música 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 Tudo por Jesus, nada sem Maria Tudo por Jesus, nada sem Maria Se viver com o Pai é bom O Pai e Mãe que maravilha Se viver com o Pai é bom O Pai e Mãe que maravilha Tudo por Jesus, nada sem Maria Tudo por Jesus, nada sem Maria Se viver com o Pai é bom O Pai e Mãe que maravilha Se viver com o Pai é bom O Pai e Mãe que maravilha Boa noite meu Pai Boa noite Pai eterno Boa noite meu Senhor Boa noite meu Deus Estamos aqui em Tua casa Pai Estamos em Teu santuário Em Tua casa de amor Ao meu Divino Pai eterno Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Dia 10 de Janeiro Festa, festa do programa Boa noite meu Pai É com você Maestro Tudo por Jesus, nada sem Maria Tudo por Jesus, nada sem Maria Se viver com o Pai e Mãe que maravilha Imagina Com o Pai e Mãe que maravilha Se viver com o Pai é bom É muito bom Com o Pai e Mãe que maravilha Que coisa maravilhosa Que coisa boa Que coisa abençoada Está contigo meu amigo Oh minha amiga Tudo bem Tudo bem com você Tudo bem com você Como é que você está Você está bem Começou bem o ano Como é que está aí as coisas Tudo joia Tudo bacana Em família Com o Pai é maravilhoso Com o Pai e Mãe Nossa Senhora Nossa Senhora Ah Com o Pai e Mãe é uma maravilha E nós estamos sempre juntos E aqui é o melhor lugar do mundo Você já sabe disso né E na casa do Pai A gente encontra a mãe Encontra o maestro cantando pra mãe A gente encontra tanta gente bonita Encontra o padre Ah que coisa boa Na casa do Divino Pai Eterno Estamos juntos Neste programa Que é seu e é meu É nosso O programa Boa noite meu pai Que hoje está com muita alegria Tem muita gente Pra conversar comigo agora Muito convidado Porque hoje é o programa Quintero Um ano Aniversário do programa Boa noite meu pai Hoje dia 10 de janeiro Há um ano atrás O padre estava tremendo aqui Começando este programa maravilhoso E hoje com você Com você Com tanta gente boa No Brasil inteiro Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste O Brasil inteiro Reza conosco O Brasil inteiro Reza conosco Neste dia 10 de janeiro É bênção do Pai Eterno A partir de agora A partir de agora Você liga No telefone Que vai aparecer aí No seu televisor No seu monitor O telefone é fácil Você já conhece Sabe de cor É o 62 3506 19800 Eu já ia falar Eu já ia falar no telefone Está vendo 3506 9800 9800 O telefone que você liga Faz o seu cadastro Torna-se membro Desta família de amor Um filho amado Do Divino Pai Eterno Uma filha amada Do Pai Eterno O telefone vai para o Brasil inteiro Se você liga Está ocupado Não deixa de insistir De ligar de novo Agora Depois Qualquer momento Mas liga agora Durante o programa Estamos te esperando A sua ligação E você fala comigo também Você reza comigo Você participa Você faz o seu cadastro Torna-se membro Desta família de amor Ajuda a manter a TV Pai Eterno Funcionando para o Brasil inteiro E tantas 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 Bençãos Tantas Bençãos Meu amigo Boa noite Meu querido maestro Boa noite padre Você está bem Ciro? Maravilhoso Maravilha Sempre gosto Dessa canção É maravilhosa Sempre gosto Sempre gosto Porque ela é animada E mostra que a gente Está com Deus Pai Mas sem nunca deixar Nossa Senhora de lado Exatamente Se viver com Pai É bom com Pai E Mãe Que maravilha Com Pai e Mãe Que maravilha Como é que começou o ano Você está bem? Muito bem padre Fiquei mais jovem No começo desse ano Fiquei sabendo Dia 4 Não é isso? Dia 4 Exatamente Comemoramos em grande estilo E olha só que maravilha Outro aniversário hoje Hoje é outro aniversário Hoje é aniversário do programa Ah não sei se o diretor Vai trazer um bolo aqui para nós Mas se não trouxer Deixa aí comigo Bençã do Pai Etero Bençã de Deus Coisa do céu maestra Coisa boa Coisa boa E você meu irmão Que está aí participando conosco Hoje nesse dia de festa Você não vai ficar de fora Você tem que participar conosco Nesse momento de graça De adoração ao nosso Senhor Ao Divino Pai Eterno Você pode interagir conosco Através das nossas redes sociais Anota aí Anota aí Está aparecendo o seu televisor agora Pode participar conosco Pelo Instagram Também pelo Facebook Participe conosco também pelo TikTok Não deixe de deixar sua mensagem lá Confira também no portal Tal Pai Eterno E claro Pelo portal também Nossa página no YouTube Com muita maravilha Nós vamos rezar com você E esperar sua participação Ao vivo conosco Padre E você como é que está? Está feliz? Está alegre? Está animado? Está começando o ano como? Ah, eu vou começar o ano com o pé direito Ou não Eu vou começar com os dois pés O direito e o esquerdo Vou começar caminhando E rezando E dançando E festando A gente começa com os dois pés Com as duas mãos Com os dois olhos Com os dois ouvidos Não é mesmo? E pena que é uma boca só Senão a gente comia em dobro também A duas Bênção do Pai Eterno Começamos o programa animado E vamos continuar animado E vou falar com uma amiga minha Que veio lá de Santos Vem de longe Coisa boa Boa noite Boa noite Tudo bem com a senhora? Tudo bem Graças a Deus Fala pertinho no microfone Tudo bem O senhor Qual o seu nome? Meu nome é Luzia Aparecida Cardoso Maimônio Ô Luzia Tudo bem Luzia? Tudo bem Tirando a minha doença Que eu preciso das orações Certo Eu tenho problema na verta Com a quebrada da coluna Certo Certo Nós estamos aqui Tudo na mão do Pai Eterno E eu queria conhecer o senhor pessoalmente Por que Luzia? Você já viu o programa lá em casa? Eu vejo todas as noites Que coisa boa Luzia Olha para o Brasil Todas as noites eu vejo o programa E é muito bom Lá em Santos? Lá em Santos Lá em Santos, São Paulo? Santos, São Paulo Coisa boa Coisa boa Benção do Pai Eterno Graças a Deus Coisa boa Benção do Pai Eterno Hein Luzia Luzia Você é a primeira vez que está aqui em Trindade? Não Eu acho que já é a décima vez Mas o senhor Estou vendo a primeira vez Primeira vez que está vindo aqui Não é mesmo? O programa Boa Noite Meu Pai Começou tem um ano Por isso que a Luzia está me vindo agora Mas ela já vem aqui Já está cansada E conhece já de casa Cansada Faziam três anos que eu não vinha Ah lógico Por causa da Covid Luzia Muito bem Muita gente passou um tempo sem vir Mas está voltando Retornando agora Graças a Deus Graças a Deus Fala pertinho O que o senhor quer pedir do Pai Eterno deste ano? Além da saúde Lógico Eu quero pedir tudo de bom Muita honestidade Muito amor Nos meus quatro filhos Meus três netos E para minha família toda E meus amigos E para o senhor também Muito obrigado senhor Reza sempre por mim Saúde Amém Vamos rezar juntos a nossa Ave Maria Vamos Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pai eterno te abençoe Luzia Seus propósitos Sua família Seus filhos A sua casa Benção sobre benção E a todos que rezam conosco E nos acompanham pela TV Pai Eterno Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Obrigado minha amiga Deus te abençoe Vai com Deus Reza por nós Reza por nós É assim A gente reza por vocês E vocês rezam por nós Não é mesmo? Para a gente continuar na fidelidade Ao Pai Eterno Na fidelidade A missão A gente precisa da oração de vocês Viu? Você está em casa aí Reza pelo seu padre Pelo seu bispo Pelo missionário Pela igreja Ah precisamos E tem mais um casal Que vai falar comigo agora Aqui na frente Também veio de longe Boa noite filha Boa noite padre Tudo bem? Tudo bem padre Qual o seu nome Qual o seu nome? Teresinha 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 você veio de onde filha? Eu vim de São Paulo Capital? Sim Coisa boa Teresinha Bem vinda Teresinha Aqui em Trindade É a primeira vez que você está aqui? É É a primeira vez É a primeira vez Chegou hoje ou ontem? Que hora que foi? Hoje Hoje? Hoje Já chegou Já participou da missa Ali com o padre Nildo O padre Nildo rezou bonita Agora Já rezou o texto Já rezou o texto Lá na basílica Sim E agora está aqui É padre João Todo dia eu assisto a missa E o seu programa Aí eu disse assim Ô meu Deus Ah se eu pudesse ir em Trindade Coisa boa Mas vai ser difícil ir Que eu moro só Aí meu filho me chamou Ô mãe Vamos em Trindade Aí eu aqui Oh maravilha Teresinha E o que você veio pedir Para o Pai Eterno Filha? Ele pediu para o Pai Eterno Saúde Paz E muita graça Amém Amém Muita bênção Saúde para você Para a sua casa Viu? Bênção do Pai Eterno Sustento no dia a dia A força As paz A saúde Passa para o rapaz Que está aí Seu filho Pega o microfone Filho Pega aí Boa noite Boa noite Como é seu nome? Erivaldo Erivaldo Tudo bem Erivaldo? Isso Erivaldo Seu filho Terezinha Isso É só você de filho Tem mais? Tem mais Tem mais Erivaldo Você está fazendo A bênção de Deus Estou fazendo Trazendo sua mãe aqui Que coisa boa Para nós Para vocês dois Você veio junto Que todo filho Toda filha Posso fazer com seus pais Olha aí Pais Vavós Acompanhar Levar na oração Tem um sonho lá Aparecido no norte Lá em Jesus da Lapa Aqui em Trinade Seja onde for Realize o sonho Enquanto é tempo Lógico que as vezes É difícil financeiramente Mas dá o jeito Na vida toda a gente dá o jeito Corre atrás Erivaldo E vai atrás Coisa boa Parabéns Erivaldo E o que você quer pedir Para o Pai Eterno Filha? Ah Muita paz aí Muita prosperidade Esse ano Que precisa muito De oração Para a gente Enfrentar esse próximo ano Isso mesmo Só está começando Só está começando Coisa boa Tem muita garra Esse ano Que vai te vencer Saúde para você Saúde Para sua família Para sua mãe Para todos nós Para todos aqueles Que estão rezando com nós Nesse momento Erivaldo Tem muita gente Que está lá em casa Enfermo Muita gente que está na cama Muita gente que está passando Por uma cirurgia Nesses dias Muita gente está passando Por um problema De divórcio Em casa Família Problemas estruturais Problemas com o filho Problemas as vezes De vícios Diversos Diferentes Problemas financeiros Enfim Tem muita gente alegre Lógico A maioria do nosso povo Está feliz Mas muita gente Passou por dificuldade Vamos rezar junto Pelo Brasil inteiro Neste momento Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Pai eterno Abençoe a senhora Seu filho A sua casa E todos que rezam Conosco Nesta noite Hoje Pai Nesta noite Santa Divina Pai eterno Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Obrigado meninos Vamos com Deus Deus abençoe Amém Amém O programa O programa está Mais que abençoado Mais que abençoado Porque você reza Comigo Porque você está Comigo Meu irmão Minha irmã Vamos para o intervalo Já já A gente volta Tudo por Jesus Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver com o Pai é bom O Pai e Mãe que maravilha Se viver com o Pai é bom O Pai e Mãe que maravilha Tudo por Jesus Nada sem Maria Canto a glória do teu nome Conto a todo o seu amor Jesus Cristo é vida nova Doa a ele meu louvor Tudo que hoje eu tenho Devo ao Senhor Jesus E foi o sítio de Maria Que me trouxe essa luz Tudo por Jesus Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver com o Pai é bom É muito bom Com o Pai e Mãe que maravilha Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe que maravilha Maravilha Maravilha, maravilha Pai eterno Benção, benção Pai Benção sobre todos nós Que maravilha Estar com o Senhor Pai Em tua casa Em teu santuário Aqui em Trindade Oh cidade abençoada Santuário divino Pai eterno Trindade Goiás Juntos, juntinhos Mais uma vez Mais uma vez Oh Pai eterno As tuas bênçãos A todo o povo Todo o povo brasileiro E todo o povo que reza conosco Nesta noite E agora a gente vai para a matéria Que a nossa direção preparou Nesse dia tão especial para nós Vamos lá Iniciando hoje Dia 10 O programa Boa Noite Meu Pai Centenas de programas Boa Noite Pai Eterno Boa Noite Meu Senhor e meu Deus Boa Noite Meu Pai Boa Noite Meu Pai Muitos testemunhos compartilhados Então a gente sai daqui realizado pleno Cheio de Deus Cheio de Deus Cheio de Deus, com certeza Uma história escrita ao som de trilhas sonoras Teu nome gravado está em minhas mãos Nosso nome está nas mãos do Pai Eterno Consolidado Esse é o status do programa Boa Noite Meu Pai Que está completando um ano no ar Nas datas especiais E é você, junto nessa festa Maravilhosa de virada do ano Na Romaria O programa Boa Noite Meu Pai Especial de Romaria Está no ar Sempre com o aconchego proporcionado pela Igreja Matriz Que nos traz a sensação de estar em casa A preparação para que tudo chegue da forma esperada ao devoto Começa cedo E o resultado do esforço vem junto com o Boa Noite do apresentador Que bom, dona Maria Que a senhora está assistindo o programa Boa Noite Meu Pai Com o padre João Bosco E assim funciona o nosso call center No dia do programa Boa Noite Meu Pai No horário do programa São muitas ligações Muita gente participando De todos os cantos do país Estou aqui com o João Carlos Que pode confirmar isso pra gente Não é mesmo, João Carlos? São muitas ligações Muita gente De todos os cantos participando Mandando recado Querendo interagir com o padre João Bosco Sim, isso mesmo A gente tem um fluxo de ligação muito grande De pessoas, de devotos Que ligam pra gente durante o programa Boa Noite Meu Pai Porque esse momento mais de proximidade Que a gente tem com o devoto E o devoto aproveita pra fazer o seu pedido de intenção E também pra poder participar do programa E o padre João Bosco Com toda aquela animação dele lá na igreja Mas as pessoas trazendo sempre muita emoção Também com muitas histórias de fé Que acabam marcando Eu sei que já nas ligações Elas se emocionam Quando vão pro ar Geralmente se emocionam mais ainda, né João? Sim, com certeza A gente tem testemunhos muito bonitos de vida Que edifica a nossa vida E renova a nossa fé também E essa é a oportunidade Que o devoto liga pra gente E tem também de poder Partilhar esse testemunho com a gente E eu conheço muita gente Que se tornou devoto, devota do Pai Eterno Acompanhando o programa Boa Noite Meu Pai Com o padre João Bosco Com o Rodolfo Com toda essa equipe maravilhosa Que trabalham bastante diariamente E por isso a gente vai contar um pouquinho mais ainda Dessa história Que já dura um ano E que com certeza vai durar muito mais Vamos lá! Para entrar no ar O programa passa pelas mãos De muitas pessoas Que são indispensáveis Para que tudo saia como planejado Pela produção E também pela direção Muitos apresentadores Já brilharam no Boa Noite Meu Pai Cada um ao seu estilo Padre Kaique Padre Jefferson Padre Antônio Mas a irreverência do Padre João Bosco Se tornou a cereja do bolo Na TV Bandeirante Na Band Estreia o Faustão E na TV Pai Eterno Estreia o Buscão Que Buscão? Padre João Bosco Faz um ano que a gente participou com você E que Deus te abençoe Que Deus te ilumine Nesse programa De tanto sucesso Que é hoje O Boa Noite Meu Pai A gente fica muito feliz De participar Eu e minha esposa Participar do seu programa Pela primeira vez Que abriu o programa Nós estávamos aí Participando com você Que o Pai Eterno abençoe sempre vocês E sua equipe Também E pela cura da minha neta E do meu marido também Que foi Operou Já está bem Graças a Deus Que teve um câncer Mas já passou E minha neta Valentina Também Que Deus dê a vida para ela Obrigado Esse projeto esplendoroso Que graças a Deus O Senhor vem conduzindo Com maestria E os parabéns Pai Estamos Continuamos em oração Para que esse projeto Vá longe Cresça Cresça E se torne maior ainda Boa noite Meu Pai Sua bênção Pai João Bozo É com muita alegria Que hoje estou aqui Para parabenizar Por um ano de programa Um ano O Senhor tem levado As bênçãos Do divino Pai Eterno Para todas as famílias Brasileiras Nossa gratidão Passando aqui Para parabenizar O Padre João Bozo Com o Rodolfo E toda a equipe Do Boa Noite Meu Pai Do TV Pai Eterno Pelo primeiro ano De aniversário Desse belo programa Olá João Bozo Vem aqui Para parabenizar O Senhor Por um ano Do seu programa Maravilhoso Que é o Boa Noite Meu Pai Que o Senhor continue aí Com essa bênção De programa aí Quero também agradecer A sua visita aqui em casa Que mudou muito minha vida Que foi uma bênção Que o Senhor possa estar voltando aí Com muita alegria aí Se quiser fazer outro programa E muito bom aí E que Deus continue aí Iluminando aí O seu programa Iluminando você E fiquem todos com Deus aí Parabéns aí Pelo ano de programação Esse programa maravilhoso aí E tudo de bom para vocês Mensagens bonitas Que chamam a atenção E assim seriam os recados De milhares de devotos Por todo o país Que acompanham O programa Boa Noite Meu Pai Mas As homenagens Não param por aqui Tem mais gente Querendo também Falar a respeito Dessa marca importante Desse aniversário de um ano Desse programa Que é tão especial Vamos acompanhar Bom, há um ano Nós tivemos O desejo De proporcionar Para o devoto Do Pai Eterno Que acompanha A programação Da TV das Bençãos do Pai Um momento De oração Mas também De interatividade Ali Do local Mais antigo Onde está a devoção Que é a Igreja Matriz do Divino Pai Eterno Para ser um encontro Diário E aí O Padre João Bosco Gentilmente Assumiu Esse compromisso De todas as noites Reservar esse tempo Pensar nesse tempo Rezar nesse tempo Com o telespectador Da TV Pai Eterno E tem sido Um momento muito feliz A gente percebe Que os devotos Já esperam Esse momento De encontro Com o Padre João Bosco Querem compartilhar As suas histórias E querem apresentar Suas orações Junto com ele Para proclamarem Este boa noite Ao Divino Pai Eterno Colocando sob a sua proteção Então Eu agradeço Ao Padre João Bosco Por esse testemunho De fazer esse trabalho Com alegria E com tanta proximidade Com o devoto Do Pai Eterno O Boa Noite Meu Pai Foi um programa Que nós sonhamos com ele Durante muito tempo A gente queria Que ele tivesse Uma cara Queríamos assim Que a nossa equipe toda Que é uma equipe grande Muito eficiente Competente Que ela fosse representada Por um rosto E aí chegamos Ao rosto Do Padre João Bosco De Deus Que na verdade É um missionário Extraordinário Tem uma comunicação Visceral Assim Nasce naturalmente As maneiras Que ele escolhe De falar das coisas Ele consegue falar Das coisas mais importantes Do jeito mais simples Do mundo Além daquela simpatia Imediata Que todos nós Quando assistimos O Boa Noite Meu Pai A gente tem imediatamente Pelo apresentador Que é o Padre João Bosco A gente fica muito A gente é conquistado Por ele Pelo sorriso dele Pela simplicidade dele Pela honestidade A sinceridade Com que ele fala as coisas E depois Ele é um homem De fé De fé Sólida A gente percebe isso No modo dele Expressar De ele rezar De ele convidar A gente Para rezar A gente percebe Que é um homem De muita fé Então É um deleite Todos os dias De segunda a sexta A gente poder Acompanhar O Boa Noite Meu Pai Conduzido pelo Padre João Bosco Também tem vezes Que ele convida Outras pessoas Para poder substituí-lo Mas nessas ocasiões A gente fica com Um monte de saudade dele É sempre muito bom Então A TV Pai Eterno Acertou de cheio Em escolher Esse grande missionário Para levar adiante Esse projeto Do Boa Noite Meu Pai Que é um programa De sucesso extraordinário E é graças A uma equipe Muito boa Uma direção Muito boa Técnicos Todo mundo Que constrói Esse programa Tem muita competência Mas estão todos Representados Pelo rosto Desse missionário Redentorista Muito Muito especial Que é o Padre João Bosco De Deus Parabéns Parabéns Padre João Bosco Parabéns Por um ano De Boa Noite Meu Pai O programa Boa Noite Meu Pai Cumpre um papel Muito importante Na noite Das pessoas Levando alegria E de forma especial Através dessa alegria E aproximando as pessoas Do amor e da ternura Do Divino Pai Eterno Padre João Bosco Com seu jeito Tão espontâneo De ser Faz com que esta leveza Do evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo A ternura e a misericórdia Do Divino Pai Eterno Entre em tantas casas E no coração De tantas pessoas Parabéns Parabéns ao programa Boa Noite Meu Pai Parabéns ao Padre João Bosco Por conduzir Tão bem Este programa A TV brasileira Precisava De um programa Como o Boa Noite Meu Pai Já que tradicionalmente Neste horário Nos demais veículos De comunicação Temos telejornais Que na maioria Das vezes Nos trazem Notícias tristes E muitas das vezes Após um dia Cansativo De trabalho Diferente De tudo isso O programa Traz A reflexão Com músicas Que nos tocam Bastante Testemunhos Com as mais Diversas histórias Que nos levam Ao momento De gratidão Aquele momento De rever Tudo aquilo Que de repente Estamos criticando Ou cobrando E tem também Aquela mensagem Bíblica Conduzida Pelo Padre João Bosco Com as suas orações Que nos levam Também ao momento De paz Ao momento De tranquilidade Antes Da chegada De uma noite De descanso Por isso O programa É sucesso Com essa forma De cativar As pessoas O Boa Noite Meu Pai É um programa Que traz devotos Ao Pai Eterno Muitas pessoas Passaram por acaso Pelo canal Neste horário E acabaram ficando Permanecendo Divulgando Para novas pessoas E assim Em todo o Brasil Até mesmo Em outros países Através do PaiEterno.com E do nosso canal Ao vivo No Youtube E eu tenho certeza Que novos anos Virão Com novos personagens Novas mensagens E muitos devotos Chegando Para acrescentar Para incrementar Esse nosso trabalho Parabéns A todos vocês Que integram O programa Boa Noite Meu Pai Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz Aniversário Bom descanso Boa Noite Na Paz Do Senhor Amém Parabéns Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos Que maravilha Com imensa alegria Suplicamos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Que maravilha Suplicamos aos céus Viva Boa Noite Meu Pai Viva 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 o Padre Bosco Por essa missão maravilhosa O Senhor é uma pessoa Muito, muito iluminada Muito abençoada É queridinho do Pai Eterno Tá? Você é o dodói do Pai Eterno Pode ter certeza disso E eu venho aqui Representando todos os devotos Do Pai Eterno Por esse mundo inteiro Que não é só no Brasil O Senhor sabe disso, né? Pra dizer da nossa alegria E a nossa felicidade De saber que o Senhor Tá aqui conosco Todos os dias Praticamente, né? Então fica aqui Um abraço Muito carinhoso Pro Senhor E não acabou não, hein? O Senhor tá meio sem palavras E tem mais uma surpresa aqui, viu? Amém, sim Amém, sim Tá chegando aqui É o Ciro que tá aqui, né Ciro? É o Ciro, o Ciro Oi Tá joia? Vocês me deixam aqui ao vivo Sem voz, sabe por quê? Porque isso tudo começou E a gente não esperava Que fosse tão bonito Tão grandioso E graças a Deus A Cília tá aqui Representando toda essa equipe Com todos os meninos E a gente vê essa maravilha Que é o programa Boa noite, meu pai Realmente é uma benção O que é isso aqui? É um presente? É um presente É um presente Gente, isso tudo é sem eu saber Bolo, presente Esse quadro que teve agora Olha aqui Pelo amor de Deus Vou segurar essa corda Ah, o melhor do centro-oeste Ah, para, moço Calma, segura aqui, Flaminho Para, não tá errado não Não seria do Atlético, não? Que isso? Gente O meu time do coração O meu time do coração É o Goiás Esporte Clube Ah, tá aqui, ó O maior do centro-oeste Tá aqui, ó Ah, controvérsia Aqui, né? Aqui, o maior do centro-oeste Ao vivo Olha, até, ó Que coisa maravilhosa Gostou, padre? Amei Próximo aniversário Eu vou trazer o do Atlético Para o senhor, tá? Você também, mãe Você também Obrigado Obrigado Eu que agradeço Que honra poder estar aqui Falando nesse dia Tão importante Parabéns Eu sou amiga de criança da Célia Não que ela era criança Ela já era casada Mas eu era adolescente Na Matriz de Campinas Quando eu era catequista Eu era adolescente Já era catequista E a Célia me acompanhou lá E eu só vou falar Mãe, nós não vou chorar E só tenho Agradecer a Deus Por estar aqui hoje Eu nunca pensei Que estava na televisão, Célia Eu nunca achei Que ia ter esse dom Para estar na televisão E o Pai Eterno Me colocou aqui O senhor sabe Que o Pai Eterno Capacita as pessoas, né? Deus abençoe Os que ele escolhe Né? Desse coração Padre Rafael Que quando eu entrei Para o seminário Foi um dos que me acolhiam No seminário Padre Rafael O irmão Diego Foi meu amigo do seminário E a tanta gente boa Que hoje eu estou aqui Já tenho 18 anos de padre 26 de missionário De seminário Para cá E só isso Me traz uma alegria Muito grande Estar aqui hoje E a alegria é toda nossa Então o senhor é conosco Todos os dias Vamos? Vamos tervalo Queria que o povo Tem bolo Tem mais gente Para rezar conosco Ô gente É alegria É alegria Vamos lá, Ciro Vamos cantar E vamos tervalo Vai sério Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver com o Pai é bom E com o Pai e Mãe Com o Pai e Mãe Que maravilha Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe Que maravilha Tudo por Jesus Nada sem Maria Nada sem Maria Se viver com o Pai é bom É muito bom Com o Pai e Mãe Que maravilha Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe Que maravilha A Romaria Na cidade de Trindade No mês de julho Sua festa é tradição O povo unido Pela graça recebida No seu sorriso Mostra a sua gratidão O tempo passa Mas a fé não se acaba De pai pra filho Na corrente de oração Só a saudade De quem já virou saudade E mudou dessa cidade Para os nossos corações Viva a nossa Trindade Viva a nossa Trindade E o Divino Pai Eterno Padroeiro da cidade Viva a nossa Trindade Viva a nossa Trindade E o Divino Pai Eterno Padroeiro da cidade Obrigado pelo presente Obrigado pelos presentes lindos Célia Que a sua voz Muito obrigado Eu que agradeço Muito mesmo Muito obrigado Amém 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 Eu estava no Morro do Careca Lembrei de você Não sei porquê Tá bom Pessoal de Suzano Vem cá na frente agora Vem cá Vem cá Boa noite filho Boa noite Fala pertinho aqui Tudo bem? Tudo bem pai Qual o seu nome? Romildo Tudo bom Romildo? Tudo bem pai É sua esposa? É minha esposa Qual o nome dela por favor? Maria Vila C Fala lá pertinho Maria Vila C Já viram o programa lá em Suzano ou não? Todos os dias Mesmo? Todos os dias Mesmo Por quem você está rezando? Que tem mais gente para falar comigo Fala a sua intenção A gente veio só agradecer Eu tinha uma vontade de vir aqui né E nossa estou maravilhada Amém Eu sou ministro da Eucaristia Isso Eu sou ministro da Eucaristia Lá na cidade de Suzano né E como não assisto o padre toda noite Aí a gente falou Nossa um dia nós vamos lá Um dia nós vamos dar um abraço no padre Parabéns pelo Padre Álvaro Padre Suzano E vieram na data mais que especial hein Sem saber Vocês vieram na data de aniversário do programa Exato Vamos rezar por um Parabéns pelo seu aniversário de um ano de programa aqui Foi muito bom para nós também Amém Tá Então a gente quer agradecer muito E um abraço ao nosso amigo Amém Padre Suzano tá Vamos rezar a Ave Maria Não vai embora não Calma aí Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Vós e minhas mulheres Bendita o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Abraço pra todo mundo lá de Suzano O benção do Pai Eterno O benção do Pai Eterno pra vocês Sua benção Deus te abençoe Amém Tem alguém na linha pra falar comigo agora Jandir Jorge Boa noite Jorge Boa noite Boa noite Tudo bom Jorge Eu tô muito emocionado Pai Coisa Boa benção aí Olha Eu nem imaginava que eu ia estar falando com o Senhor Boa noite meu padre Mas João Bosco Parabéns Amém 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 Obrigado Jorge Fala lá de Recife Fala de tão longe Tão bom Fala contigo Jorge Benção do Pai Eterno Esse programa é seu É nosso É de todo o Brasil Jorge É benção O que você quer pedir pro Pai Eterno meu amigo? Eu assisto todos os dias Seu programa padre O Senhor pra mim Eu te amo Amei Amei Também te amo meu amigo Benção do Pai Eterno O Senhor pra mim é muito importante Olha O Senhor rezou pra mim Pela alma do meu filho Gabriel Ao vivo aqui Eu assisti O Senhor rezou pra mim Meu aniversário Eu dou os parabéns Pra mim ao vivo E vou levar o bolo de rolo Pro Senhor Tô lembrado Tô lembrado Da nossa oração Coisa boa Tá tudo bem aí? Graças a Deus Caminhando? Tá tudo Tudo bem Graças a Deus Eu não vejo a hora De ir agora Na próxima Romaria Eu já tô com saudade De você E quero lhe dar um abraço Muito bem Seja bem-vindo meu irmão Seja bem-vindo Você e sua família E todos aqueles Que fazem parte da sua casa E é uma benção especial Pra vocês E meu amigo Benção pra vocês Sua casa Família Benção do Pai Eterno Pra todos vocês Na certeza de que Ele está conosco Todos os dias Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Do Espírito Santo Fica com Deus Amém Grande abraço Amém 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 Eu vou dar um abraço Aqui com quem está aqui Vem cá Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bem o senhor Qual o nome? Gilma Vem de onde Gilma? Douradina Mato Grosso do Sul Douradina Mato Grosso do Sul Tudo bem Gil? Tudo bem Graças a Deus Como é o nome do esposo? Não é esposo não É amigo de trabalho É Paulo É Dom Paulo É Dom Paulo Depois eu apanho aqui Eu já fiz casamento aqui Noivado Eu não vou atrapalhar ninguém não Benção do Pai Eterno O que você quer ver Pedir para o Pai Eterno Esses dias? Nós viemos agradecer a Deus Por todas as bênçãos E maravilhas Que Ele tem semeado Em nossas vidas E pedir para este ano Saúde e conversão Que nós precisamos Nos converter a cada dia O Pai Eterno te abençoe Abençoe você Todo o povo lá de Douradinho Todo o povo do Mato Grosso Todo o povo que assiste O nosso programa Nessa noite de hoje Para o seu trabalho Para a sua missão Para a missão E a família de vocês Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Preste o microfone Eu quero falar Para o pessoal de Rondônia Que está ali Vem cá filho Vem cá Vem cá Você está bom meu irmão Deus te abençoe Sua bênção Deus te abençoe Qual é o seu nome? Diego Você estava ali com sua mãe? É minha sogra e minha esposa Sua esposa e seu filho Diego Você é de onde, Diego? Sou de Espigão do Oeste, Rondônia Espigão do Oeste Isso Coisa boa Bem-vindo A primeira vez que você está aqui Na terceira Terceira Bem-vindo O Pai Eterno Te abençoe Antes com a minha esposa Pedir ao Pai Eterno A gente pediu um filho E dois meses Depois que eu estive aqui Ela engravidou E hoje a gente tem que trazer Nosso filho aqui Para agradecer essa bênção Então é o seguinte As pessoas às vezes Não entendem o processo da fé Ele veio lá do Rondônia Veio aqui no Pai Eterno Com a esposa Pedindo oração Pedindo para ter um filho Saiu daqui Dois meses depois Ela engravida E já trouxeram a criança grande Já hoje É tanta graça assim Que a gente vê É tanto milagre Que a gente vê E as pessoas ainda não tem fé É bênção do Pai Eterno Vamos rezar uma Ave Maria Nessa intenção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Deus abençoe Amém Amém Deus abençoe Pode dizer Agradecer também a Deus Por deixar servir Meus cinco anos De ministro também Com o exame da palavra Coisa boa Continua na missão Desanima não Amém Então te abençoe Vai com Deus E ali em diante Tem o pessoal do Mato Grosso Qual o nome da cidade? Bueno Brandão Vem cá Vem cá Boa noite Família Boa noite filho Bueno Brandão Bueno Brandão Minas Gerais Minas Gerais Você está bom? Graças a Deus Já vindo o programa Lá na casa de vocês? Já vimos Coisa boa Vamos rezar a Ave Maria Pela família de vocês? Vamos rezar Eu quero agradecer Pela saúde do meu filho Fala no microfone Quero agradecer Pela saúde do meu filho E para minha família E para minha esposa Que está fazendo aniversário Hoje Essa moça aqui? Isso Benção do Pai Eterno No dia do programa Ah Ah Eu voltei em mão também Porque ela é gêmea Vamos rezar a Ave Maria juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Pertendo abençoar vocês E todo o povo de Minas Gerais Não Pai Do Espírito Santo Amém? Cira com você Tem alguma coisa para nós aí? Para a gente Fazer bonito ainda? Tem que ser muita gente Participando Parabenizando o programa Padre Olha só A Maria de Mello Ela diz Sua benção Padre Parabéns pelo primeiro ano De programa Que Deus abençoe Todos que fazem parte dele E conserve a missão Evangelizadora Muito obrigado A Ana Vavassori Ela escreveu Parabéns Padre Muitos anos de vida E muito sucesso Para o programa Boa noite meu Pai Benção do Pai Eterno A gente vai encerrar Lógico O coração né A gente não pode deixar De fazer outra coisa Coração Ciro Cantando e rezando Colocando na nossa vida E de modo especial Hoje colocando este programa Nas mãos do Pai Eterno Benção do Pai Eterno Vem Senhor Jesus O coração já bate forte ao te ver A tua graça hoje eu quero receber Sem a benção do Senhor Não sei viver Vem Senhor Jesus Olhar o povo ao teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho a esperar Vem ó Santo de Israel Passar também Nesse lugar Nesse lugar É um rei A nossa frente está É feliz Quem o adorar É Jesus O nosso mestre rei Vem aqui Vem aqui Pai Eterno Ao Divino Pai Eterno Meu Senhor Meu Deus O Senhor conhece o nosso coração Sabe cada um de nós Sabe do que precisamos Dê-me toda bênção Dê-me toda bênção Toda bênção Sobre vossos filhos e filhas A saúde Dê-me toda bênção Dê-me toda bênção Todos os dias Dê-me toda bênção A abençoar e santificar as famílias Os lares do Brasil É para isso que este programa serve Pai Para abençoar Para abençoar Para levar a tua santidade Pai a todas as pessoas Abençoa de modo especial Pai nessa noite de hoje Toda a direção Da TV Pai Eterno Toda a direção Da TV Pai Eterno Nosso diretor geral Padre Rafael Vieiro Nosso diretor De trabalho De produção Irmão Diego Todos os diretores Toda a equipe Pai Toda a equipe Da TV Pai Eterno Todos os produtores Diretores Câmaras Famílias Atendentes Benção do Pai Eterno Que este programa Seja sempre iluminado Com a tua graça Ao Divino Pai Eterno E é nessa intenção Que eu quero encerrar Este programa Rezando com você E com todo o Brasil Uma Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o Pai Eterno Abençoe a todos Também O Padre Jefferson Que está de viagem O Padre Kaique Que está de viagem O meu amigo Companheiro Rodolfo Que está de viagem O meu grande amigo O Maestro Ciro Que está comigo Aqui hoje E a todos Dessa equipe maravilhosa Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Uma boa noite Benção de Deus E o bolo é de verdade Ó Com Deus Amém Obrigado Pai Amém É o rei Deus Todo joelho Se dobrará Diante do rei Dos reis Todo joelho Se dobrará É Jesus A nossa frente está É feliz É feliz Quem o adorar É Jesus O nosso mestre rei Bem aqui Tão perto Se deixa encontrar Diante do rei Dos reis Todos joelhos Se dobrará Diante do rei Dos reis Tão perto do rei